O que eu não gasto em corrente, eu gasto em equipe, eu gasto em monstar O que eu não gasto em corrente, eu gasto em equipe Eu gasto em monstar, monstar, monstar Solta a besta, mistura com Jagermeister Ó minha peita, tô na onda de mais cedo que de Meister Cês caras só são catálogo e tem um mapa aqui, que é Se eu publico as minhas criação, cês vão aplaudir de pé Eu que ficava desenhando dentro da sala de aula Hoje a galera tá me pagando pra tá riscando até sua alma O capitalismo só vai acelerando, então mantenha a calma Falar de mentismo, política e filosofia dentro daquela sala Foda-se os kit, chegando em casa quero julgar nits Esses mano no grid, se entende a posição mesmo assim se agride Foda-te pro Nietzsche, seus ídolos minha arte, meu martelo hit Por isso eu não parlo com beat, na série eu me encontro na pete Eu não entro no game, eu coleciono game No mesmo quarto quando tá só nós dois, ela só geme As vezes eu farti demais, então gomenas sai Por isso falo tanta gratidão quando a gente sai O que eu não gasto no trem, se eu gasto em equipe, eu gasto em monster Monster, monster, monster O que eu não gasto no trem, se eu gasto em equipe, eu gasto em monster Monster, monster Convertendo sangue e tinta em grana Esses manos só de molho cresce o olho escama Cê vem de invejinha, foda-se você e seu drama Quando pedem arte mais braba sabe bem quem chama Eu não vou parar, ninguém vai me parar Ansiedade não me para, depressão não me para As coisas que eu quero não são das mais caras Mas se tudo der certo, vamos ter acesso a tudo Foda-se o clero, explode as flanadas, explode esses bancos Livre esse mundo, yeah Nem foi metade do pente, yeah Que eu gastei de rima Nessa hora que brota os crente Culto das três listras Ela balança a raba quando bate o break now Tô ouvindo o Born of Osores e Corny fumando um Mais tarde junto com a equipe e os equipedals Eu não falo só de desgraça e crítica social maus Não se contentam com lixo, eu já agradeço a minha família Vou despertando os bruxos, luxo, despeço as brigas O que eu não gasto pagando eu gasto em equipe Eu gasto em monsta, monsta, monsta O que eu não gasto pagando, eu gasto em equipe Eu gasto em monster, monster, monster